Música Olá, a partir de agora você vai ter muitas dicas e soluções para aumentar a produtividade da sua fazenda porque está começando o Ouro Fino em Campo e nessa edição a gente vai falar sobre produção de silagem, inseminação artificial em tempo fixo, tem também a participação do time de atendimento ao cliente para compartilhar as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Para começar a gente fala de coxidiose bovina que é a famosa diarreia negra. Então é muito importante que você produtor faça o diagnóstico correto para saber qual é o produto indicado. E é sobre isso que a gente mostra na Agropecuária SF, que fica lá no Mato Grosso do Sul. A Agropecuária SF faz ciclo completo. Toda a produção é rastreada no CISBOV e os animais atendem as exigências para exportação para a Europa. Isso é resultado de um manejo bem feito em todas as fases. Na cria, um dos desafios é o controle da coxidiose, conhecida como diarreia negra. A forma mais fácil e comum de identificá-la é através do sintoma clínico, que é o curso negro, a diarreia negra. E a gente precisa tomar cuidado com os bezerros que não estão apresentando esse sintoma. As coxidioses podem causar a morte dos animais. Aqui na Agropecuária SF, que fica em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, algumas medidas foram tomadas tanto no manejo quanto no controle sanitário para reduzir os casos da doença. Com relação ao manejo, foram modificadas a maternidade tradicional para uma maternidade nos pastos. Cada lote para e desmama no pasto que vai ficar. E com relação ao manejo sanitário, o uso do isococx na maternidade e no tratamento, no caso de alguma diarreia nos bezerros. O isococx é um anticoxidiano, a base de toltrazuril 5%. É o melhor produto hoje para o controle de coxidioses, tanto no tratamento quanto na prevenção. O cuidado na fase de cria e recria contribui para o bom desenvolvimento na fase de engorda. A fazenda produz animais precoces e superprecoces, que estão sendo abatidos entre 14 e 24 meses, com média de 17 a 19 arrobas. Para conseguir esse resultado, a vermifugação também é importante. Nós utilizamos o master na campanha de desmama, como é um período maior de meses e ele dá uma segurança maior de dias, então ele é utilizado o master nessa campanha de vermifugação nossa. Para a Orofino, é uma honra oferecer soluções que contribuem para a qualidade do rebanho da fazenda. A Agropecuária SF é um grande parceiro da Orofino há bastante tempo. Junto com o Dr. Christopher, nós levamos vários produtos, a gente consegue melhorar o manejo com a utilização de alguns produtos e assim trazer uma produtividade mais alta para o grupo, ajustando algum manejo, colocando algum produto que é o que ele precisa para aquele momento. Muito contente com a parceria, toda a equipe técnica, quando solicitada ou mensalmente, eles vêm fazer o acompanhamento e os produtos vêm ajudando a gente em mortalidade, no caso do isococci e no caso das verminosas, o master vem melhorando nossos índices produtivos. Quando o assunto é coxidiosbovina, a famosa diarreia negra, então a solução é o isococci ruminantes. Agora vamos falar de produção de silagem, porque para fechar a semana, tem a participação mais uma vez do Fernando Polizel, médico veterinário da Orofino, para mais uma dica. Oi, Fernando, tudo bem? Olá, Juliana. Durante a semana nós conversamos sobre os principais processos de encilagem. E o produtor, ele demanda muito tempo e um investimento financeiro muito alto nesses processos, onde ele deve ter também o máximo de atenção a cada etapa disso. E a Orofino, ela possui soluções e tecnologias para melhorar os processos fermentativos e de estabilidade aeróbica. Então nós vamos conversar sobre esses processos no Orofino em Campo, que vai ao ar neste domingo, às nove e meia, no horário de Brasília, no canal do Boi. Conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço e nos vemos lá. No domingo, o Fernando Polizel vai estar aqui no estúdio do Orofino em Campo para um bate-papo muito especial sobre produção de silagem. Te garanto que está imperdível. Agora tem dica de loja agropecuária em Goiás. Vamos conferir? A Copercil, cooperativa agropecuária mista dos produtores rurais de Silvânia, em Goiás, foi fundada para fortalecer o homem do campo. A cooperativa, ela nasceu em 99, com o intuito maior de captar e comercializar o leite do produtor. A gente capitalizou 90 mil litros de leite no início da cooperativa e depois surgiu outro segmento da cooperativa. Depois veio a loja agropecuária, que ela surgiu em 2002 e depois a fábrica de ração. Hoje nós estamos com a fábrica de ração, uma das melhores fábricas da região. Então hoje nós estamos com três segmentos importantes da cooperativa para atender o produtor. Na loja da Copercil tem tudo o que o produtor precisa para a propriedade. São cinco balconistas e um vendedor externo para atender a todos. Tem todo medicamento veterinário que é preciso na fazenda, tem todo suporte que o produtor necessita. A gente trabalha com toda a linha de nutrição animal, tanto para aves, suínos, gado de leite, gado de corte, sal mineral. A gente trabalha também com adubo. Tem assistência técnica de dois veterinários, onde dá todo o suporte que é necessário. Prestamos serviços na parte de assistência técnica com protocolos de IETF, na parte de melhoramento genético. Também na parte de qualidade do leite. A parte de sanidade também dos animais, tratamento, prevenção. Temos aqui uma parceria muito boa com o Orofino, principalmente na parte de IETF. Usamos a linha completa e estamos aqui à disposição dos produtores para o que eles precisarem. A gente está aqui para atender. A Orofino Saúde Animal é parceira antiga. Na loja o produtor encontra as soluções da empresa. Tem antiparasitários, antimastíticos, terapêuticos, linha de reprodução e muito mais. O Orofino tem todos os produtos que o produtor precisa. E é uma empresa que tem os produtos bons para a gente trabalhar com o produtor. A Copercil tem fábrica de rações e produz 20 toneladas por hora. O produto é ensacado ou a granel. É só o produtor escolher que a cooperativa faz a entrega em um raio de 100 quilômetros com frota própria. A fábrica hoje é toda automatizada. Então a gente consegue produzir uma ração de excelente qualidade. Matéria-prima de primeira. E a gente tem três linhas de rações para a vaca em lactação. A gente tem a linha básica, a gente tem a linha top e a gente tem a linha premium, que atende toda a necessidade do produtor. Para esse cooperado, a Copercil é fundamental para o campo e para a cidade de Silvânia. Tirando a prefeitura que é o primeiro empregador, ela é o segundo empregador aqui do município. Então ela tem uma influência muito grande na economia municipal. Além disso, o produtor sem a cooperativa, a concorrência fica muito desleal. A Copercil, ela traz esse equilíbrio na compra de leite, na venda de produtos agropecuários. Então isso aí, para o produtor aqui de Silvânia, é muito importante a Copercil. Compre sempre soluções Orofino nas lojas agropecuárias de sua confiança. Para saber qual está mais próximo à sua fazenda, ligue no nosso 0800-941-2000. E agora, aquele momento no Orofino em Campo, que a gente recebe o time de atendimento ao cliente para compartilhar as dúvidas que chegam pelos nossos canais. As dúvidas podem ser as suas também, então vale a pena você ficar ligadinho. E os dois assuntos que a Juliane Pires trouxe para a gente hoje são bem oportunos porque causam maior dor de cabeça aos produtores e são muito comuns, principalmente em propriedades leiteiras. Né, Ju? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A vaca está com o Uber inchado e com dificuldade para andar. Faltam poucos dias para ela parir. O que é e como deve ser tratado? O que você recomenda, Ju? É, esses sinais clínicos de inchaço no Uber e dificuldade da vaca andar nesse período pré-parto, tem grandes chances de ser um edema de Uber, que é uma inflamação ali na glândula mamária. Então, nesse caso, a Orofino recomenda o anti-inflamatório Maxican 2%, que ele é a base de Meloxican, e ele é indicado para esse tratamento de edema de Uber. Então, assim que identificar os sinais clínicos, você observar, já entra com o tratamento. E é interessante que você pode utilizar ele também em vaca gestante, por ele ser um produto muito seguro. Muito bem, Ju. Produto Maxican 2%, a base de Meloxican. E olha só, a embalagem do Maxican 2% mudou. Então, está aqui a antiga, essa é a nova. Ainda você encontra nas lojas essa daqui. Mas, assim, saiba que é o mesmo produto, só a carinha dele que está diferente. Gente, temos mais uma pergunta agora. Como tratar diarreia em bezerros? Todo dia chega essa pergunta aqui, pelo WhatsApp ou pelo telefone, né? Então, se essa diarreia nos bezerros for de origem bacteriana, o tratamento é indicado com o corta-curso. Além dele atuar na motilidade intestinal do animal, ele vai atuar em cima da bactéria problema. Então, é um grande diferencial do produto, além de ser dose única, né? Que facilita muito o manejo aí na propriedade. E junto com ele, você pode associar também o Biobac. Está aqui na tela também. Isso, ele é um probiótico que vai ajudar a repor a flora intestinal desse animal. E quando o bezerro tem diarreia, ele perde muito líquido, tem muita desidratação. Então, é importante você também fazer um soro nele. No caso, o nosso Forte Mil, ele é muito indicado para o caso, para repor esse eletrólito que o animal perdeu na diarreia. E sempre consultar um médico veterinário para diferenciar os tipos de diarreia. Como foi falado anteriormente, pode ser de origem protozoário, como por exemplo, a coxidiose. Aí o tratamento já é diferente, que seria no caso o isococis ruminantes. Muito bem, ótima recomendação. A gente mostrou no primeiro bloco o isococis ruminantes. Todas essas soluções você encontra no site da Orofino Saúde Animal. É só visitar, então, para ter acesso. E lá você encontra também a bula do produto, que é muito importante. Ou uma outra facilidade é baixar o aplicativo no seu celular, certo? E se ficou com alguma dúvida, entra em contato com o time de atendimento ao cliente, né, Ju? É, pode entrar em contato com a gente no 0800-941-2000. O nosso WhatsApp é o 16981818687. Muito bem, então. Bom, Ju, obrigada pela sua participação ao longo dessa semana, compartilhando as dúvidas. Então fica aqui comigo, porque agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o uso da inseminação artificial em tempo fixo. Essa ferramenta que aumenta tanto a produtividade das fazendas. Vamos ver. O veterinário vem chegando e a vacada já vai sendo fechada no curral. Hoje é dia de manejo reprodutivo na fazenda Engenho, que fica em Ibiá, Minas Gerais. A gente abate 10 mil bois por ano, boi gordo. E a gente tem a criação de Nelore P.O. São 250 matrizes, com o objetivo de produção de carne, né, touros, para poder melhorar o rebanho. Há algum tempo atrás, os índices reprodutivos de IATF na fazenda despencaram. Foi aí que o Leonardo entrou na história e, usando da forma correta a linha de reprodução da Orofino Saúde Animal, conseguiu reverter a situação. Passou uma equipe pela fazenda, teve alguns resultados indesejáveis e o pessoal falou que poderiam ser os hormônios da empresa. Então a gente abraçou a causa, utilizou a mesma linha de hormônios e teve resultados satisfatórios. E esse ano nós tivemos um lote com 65% e, com a resincronização, passamos a 70% de branheis. Hoje a empresa consegue oferecer para o produtor todos os produtos necessários para desenvolver uma IATF, começando de 0 ao de 10. Os produtos da Orofino têm a sua garantia e qualidade reconhecida no mercado, são bons produtos e o trabalho responsável do doutor Leonardo aí é muito importante. Tá aí uma prova de que não basta o produto ser bom, a mão de obra tem que ser qualificada. E profissional capacitado fica atento a todos os fatores que envolvem o sucesso da IATF. O pilar da reprodução hoje é a nutrição animal. Além da nutrição animal, nós temos também um fator que é a sanidade do rebanho. Se fizer tudo direitinho, a resposta sempre agrada o pecuarista. É assim, é uma ferramenta importante tanto para o consultor quanto para a empresa desenvolver produtos com o veterinário no campo. Nós temos que usar uma parceria com o Orofino para a gente obter uns resultados bem satisfatórios, para a gente continuar a parceria. Como está dando muito resultado, nós vamos continuar. Muito bem, esse é um assunto que também é muito frequente, né, nas perguntas que chegam pelos canais, né, Ju? Exatamente, nessa época do ano, né? Que aí estamos falando em estação de Monta Bovina. Ju, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a ter. E obrigada também pela sua presença, participação aqui no Orofino em Campo. Domingo, como já foi falado, a partir das nove e meia da manhã, horário de Brasília, tem o nosso programa especial que vai falar sobre produção de silagem. Eu já disse, está imperdível. Eu e o Fernando Polizel, do Departamento Técnico da Orofino Saúde Animal, esperamos por você. Aproveite o final de semana com a família e com os amigos. Até domingo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho